E aí, Patrícia Aragê perguntou, essa é a... É genial, muito boa, muito boa mesmo, ó. Parei de fumar há 40 dias e não consigo mais oferendar fumos na tronqueira. Sim, parou de fumar, não vai ter contato com o fumo, senão vai voltar todo aquele gatilho que desperta a vontade de fumar nela. Ela está certíssima. Trabalhar para dentro e não usar mais fumo. Não é para dentro, traduz errado isso daqui. Trabalhar incorporada. Incorporada é para dentro. E não mais usar fumo. Pode fazer os trabalhos, vai atrapalhar o meu trabalho. Está escrito errado porque o programa traduz errado isso daqui. Pode me trazer alguma consequência? Basicamente a pergunta é essa. Patrícia, vamos lá. O que ela está falando? Adérito, sempre que eu vou dar uma olhada nas firmezas da esquerda, eu vou acender o cigarro para a pomba gira e eu vou acender o charuto ali para o Exu. Beleza? É o básico, né? Coloca ali o charutão bonitinho, coloca a cachaça, é o mínimo. E a vela, beleza. Só que eu parei de fumar. E se eu acender o cigarrinho para a pomba gira, ali... Ah, meu irmão. Só de ver, só de pegar, só de acender ali, colocar na boca, aí eu vou cair, né? Aí não vai dar. Foi um sacrifício há 40 dias sem. Como é que eu faço? Tem algum problema? Patrícia e todo mundo que parou de fumar ou parou de beber, não usa enquanto está incorporado. Não faz oferenda com a bebida e nem com o fumo. Tudo bem. Você tem uma condição diferente. Você passou por um processo, está retirado desses elementos da tua vida e utilizar eles pode estragar a tua vida. Então não vamos usar. Sem problema nenhum. Eu conheço muito médium que... Aí temos duas saídas, né? Temos duas saídas. Uma saída é... Vai utilizar apagado. Tem gente que fala assim... Pô, você não vai acender. Você pode pôr apagado. Você pode não usar. E mesmo quando estiver no trabalho, pode falar para a entidade. Teu filho não vai consumir bebida. Porque eu sei que ele é semiconsciente. Como 99% dos médios é. Então podemos usar água aí como trabalho? Tudo bem? Eu já tive filho ex-alcoólatra. Chegamos lá nas entidades, ó. Desculpa, mas teu filho não vai consumir álcool, tá? Quase acabou com a vida dele. E eu sei que... O senhor sabe. Cara, o ex-chul dele falou. Sussa. É, não falou sussa, né? Mas... Entendeu, cara? Pô, espírito de luz não vai entender uma pessoa falha como eu. Como nós que estamos aqui. Como o próprio médium. Então você não usa. Não usa. Não há problema nenhum. Vai ter sempre um valentão, Patrícia. Sempre vai ter um valentão. É, vocês não confiam nas entidades de vocês. É, por não sei o quê. É, não tá, não sei o quê. Eu acreditava nesses valentões antigamente. Eles falavam assim, ó, para mim. Não, porque tem que ter gira. Porque não pode tirar gira. Porque não pode fazer não sei o quê. Porque isso tem que ser assim. Porque isso é aquilo. Porque isso é aquilo. Aí os outros falam, então, por que não sei o quê? Veio a pandemia. Falei, não vai abrir o terreno? Não vai fazer mais nada? Não, 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 não. Tá com muito problema aí. Ué, não tem que ter, não tem que fazer, não tem que ir pra cima, não tem que arregaçar. Não tem que não sei o quê. Ué, aí eu vi que quando o cara aperta pra pessoa, quando o bicho pega pro cara, espana. Então não dá muito ouvido pra valente, não. Porque quando o bicho pega o valente, e não dá pra saber quem é valente, valente, eu confio mais no cara que é regular, honestão. Então, aquele mais ali, sabe, humildão e falando, ó, tem que ter gira, tem aí o cara fala. Ó, às vezes, às vezes não dá, às vezes não, mas tá muito doente, é melhor não fazer. Ó, eu acho que é melhor não ficar brigando muito não. Porque aí pode não dar bom. Confio muito mais nessas pessoas. Então, faz isso. Tira. Não oferenda. Você pode até entregar fumo de corda se você quiser utilizar esse elemento. Ou não usar. Tá bom? Cuida da tua saúde, cura da tua vida, que é o que as suas entidades mais fazem contigo. Axé! Gostou desse conteúdo? Imagina no aderitimões.com.br. Formação completa de umbanda. Apostilas, certificado, um preço bem reduzido pra que qualquer pessoa possa aprender umbanda de onde ela estiver. Assine aderitimões.com.br. Obrigado!